Cê vem macio, cê vem durinho Relaxa, encaixa, engata em mim Me bota sem apoio, seu corpo é meu apoio Pra eu deixar cair, sem me machucar muito Hoje eu só quero dar e não fazer amor Amor te extrai de descobrir toda a possibilidade Que me satisfaz, eu quero mais Sentir num ponto único Eu quero mais sentir todo o conjunto Te quero, bicho, e um novo jeito de gemer Cê fica lindo num jeito novo de fuder E não apoga a luz E nem fecha a porta E vamos descobrir o que me excita, o que te excita, o que fazer pra ser mais foda Porque eu só gosto assim Em alto e bom som Porque eu só gosto assim Em alto e bom Cê vem macio, cê vem durinho Relaxa, encaixa, engata em mim Me bota sem apoio, seu corpo é meu apoio Pra eu deixar cair, sem me machucar muito Hoje eu só quero dar e não fazer amor Amor te extrai de descobrir toda a possibilidade Que me satisfaz, eu quero mais Sentir num ponto único Eu quero mais sentir todo o conjunto Te quero, bicho, e um novo jeito de gemer Cê fica lindo num jeito novo de fuder E não apaga a luz E nem fecha a porta E vamos descobrir o que me excita, o que te excita, o que fazer Pra ser pra ser mais foda Porque eu só gosto assim Em alto e bom som Porque eu só gosto assim Em alto e bom som Porque eu só gosto assim Em alto e bom som Porque eu só gosto assim Em alto e bom som Porque eu só gosto assim Em alto e bom som